As pessoas me perguntam diariamente que exame eu devo fazer após a vacinação para saber se a vacina realmente produziu uma resposta imunológica. Teoricamente, não existe recomendação de nenhuma entidade oficial para se fazer testes após a vacinação. Porém, como nós estamos numa pandemia, todas as pessoas preocupadas, elas procuram o laboratório para esta resposta. Então, nós temos duas oportunidades de saber sobre o teste da vacina. A primeira é realizar os testes de anticorpos neutralizantes ou teste de neutralização para o Sars-CoV-2. E a segunda opção, que é a mais simples, que é aquela que os médicos estão solicitando de alguns pacientes, é realizar o teste de IgG. É a sorologia para IgG e nós utilizamos a glicoproteína Spike neste teste. E ela tem alta correlação com os anticorpos neutralizantes. Portanto, quem tiver vontade de saber como estão seus anticorpos após a vacinação, é um simples exame de sangue que, preferencialmente, deve ser realizado 15 dias após a segunda dose da vacina. Em caso de dúvidas ou qualquer informação inerentes à Covid-19, é só entrar nos canais do Amaral Costa Medicina Diagnóstica que teremos o maior prazer em responder.